No tag de volta galera, vamos falar agora sobre um jogador que estava, estava para vir para o Grêmio e agora surgiu a notícia de que o Corinthians pode estar se atravessando e já estar apalavrado com ele Pedro Raul, artilheiro do Oias, artilheiro do Brasileirão, isso mesmo E antes de começar esse vídeo, quero lembrar gurizada que o vídeo é patrocinado pela Onexbet que é o melhor site de apostas para você apostar e ganhar muito dinheiro É o mais confiável, tem patrocínio aí, parceria com diversos clubes e ligas inclusive aí o Chelsea, Liverpool, Barcelona Cara, é o mais confiável com certeza, eles estão te dando aí 100% de bônus de volta Te cadastrou pelo link que está na descrição, colocou o cupom NOTEGFUT Pronto, já era, vocês vão conseguir 100% do seu valor investido de volta Como assim NOTEG? Cara, colocou 50 reais, vocês vão ter 100 reais para apostar Colocou 200, vão ter 400 Ah, eu coloquei 1.000 reais, eu vou ter 2.000 reais Exatamente, seu primeiro depósito vale muito, 100% de volta Então vai lá na Onexbet, primeiro link no comentário fixado Beleza? Então vamos falar aí sobre Pedro Raul, cara Que é um jogador que eu esperava, né? Esperava que seria do Grêmio Eu estava contando com ele E ainda conto, né? Até estar assinado de fato, eu ainda conto com o jogador O Pedro Raul, que é o artilheiro do Brasileirão Juntamente com o Cano, do Fluminense Está apalavrado com o Corinthians O que falta para o Corinthians assinar com o jogador É apenas pagar 13 milhões de reais Que é a parte do time Pela parte do jogador, né? Que o time paulista deve arcar para ter o centroavante Isso pagando para o time japonês Kashiwa Hensou Que é o clube que tem os direitos do jogador, né? Porque ele está emprestado para o Goiás E o jogador Pedro Raul, olha os números dele, cara 29 jogos, 18 gols Duas assistências 116 minutos para participar de gol 67 chutes 38 no gol 62% de conversão de chances E a nota no sofascore dele é 7.14 Ele é o artilheiro do Brasileirão Artilheiro do Goiás Juntamente com o Cano, do Fluminense Como eu falei anteriormente O Grêmio está de olho O Inter também estava de olho E o próprio Atlético Mineiro também Gostaria de contar com o centroavante E aí, gurizada Para onde que vai o Pedro Raul? Cara, o Grêmio não pode perder a oportunidade de ter esse jogador Seria um dos grandes nomes para dar uma diferença, uma reformulada no nosso time O Grêmio não pode fazer a cagada de perder mais um centroavante novo, promissor Que é como o Pedro Raul é Porque o Grêmio já perdeu algumas oportunidades de alguns centroavantes novos Inclusive o Pedro era um deles Roger Guedes Tem outros jogadores que o Grêmio sempre acaba perdendo para os rivais Perdendo para os adversários Esperamos que seja a Guerra ou seja o Dorico que contrate Pedro Raul Gurizada, comenta aí embaixo Gostaria também de Pedro Raul? Sim, não Comenta Que é muito importante a opinião de vocês Valeu Falou Não esquece de te cadastrar na One X Bet Primeiro link no comentário fixado Fui!